Ah, uou, esse não é o jeito certo de eu querer crescer Mas ele matou meu pai, o que posso fazer? Por isso o Asker LED não ouse morrer Até o dia que seu sangue e minha dada conhecer O cara tá contra o pterodátilo, viado O cara virou o Chris Pratt mesmo Caralho Que isso? O cara deu um Haikyuu no pterodátilo Caraca, ele virou o Chris Pratt mesmo Tem um relance rápido azul do lado dele Isso aqui virou qualquer coisa Focar no farfalhar da camisa dele sem braço é foda Que reviravolta, hein? E ele tá curando ela O cara tava de frango Ah, qual é, mano? Um monte de galinha Gente, olha o frango frito E assim inventou-se o KFC Ela precisa gritar pra bater Ela precisa gritar pra bater, né? Acupuntura elétrica Caralho, vai tomar no cu esses calangos Caraca, o calango ninja, viado Vai morrer Faz isso não, meno Porra Não, meno Caralho Eu tô com medo do menor morrer, mano Caralho, o maluco parece que tá discando Não parece que você tá fazendo juízo Mas você tá ligando o telefone de alguém A Luiz Amel ficaria bolada com o animal instinto E já morreu tem tempo, né? Eu vou dar choque no seu sistema Ela precisa gritar Janaro Pra dar porrada nos bichos Nossa senhora Imagina essa mulher no Taco Titan Titã Colossal Pra quê? Se afogar ele não vai, né? O pescoço tá pra cima da água, caralho Deixa só... Isso aí Só deixa cair Não precisa mais nada Não, do nada tinha que cair um... Aí, ó Tinha que cair um dinossauro em algum lugar Que trocou de lugar com ele E ele tava no céu Do nada... Que? Que? Ah, irmão Bestas dragão Depois de... Dessa prova de amor Entregar a anel e tudo Talvez a Sakura não engravide porque ela deu Mas fora isso A probabilidade de rolar um sesgo é gigante Vagabundo aí não sabe nem o que que é Margot? Ah, não, Margot não Ela é brasileira? Margot? Quebrou os prédios Sete anos de azar Ixi Maria Não sei como é que é isso, meu amigo Você sabe porque o Naruto não aparece aí, né? Só pode ter um... Um lourinho de olho claro por... Por... Saga Porque eles acham que todo louro de olho claro é igual Aí eles iam matar o Naruto sem querer E que tem aí? É que tem... É que tem... Ele não tem tem... Que isso é... É... Eita, é tudo... Era tudo papel machê? Nossa, que perigo Cai um trem desse na cabeça de alguém? Doido Caralho Konoha vai ter um dinossauro de estimação agora? Não, que a... A Blue vai embora Sacanagem, tá? Sacanagem e vacilo pelo... Ah... Ah, não! Aí não! Aí você me quebra as pernas, fila das put... Sasuke demonstrou mais carinho com esse menor aí do que com a própria filha Ixi... 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 Caralho, que nada a ver, velho Que nada a ver, velho Que nada a ver Que nada a ver Que nada a ver Nossa! Tá escrito otário na minha cara Caraca, Lara Croft lutava contra... Contra um monte desses bichos aí, né? Desses dinossauros na década de 90 Ai, margou, margou, margou O margou é o nome da chefe minha Ainda bem que fizeram o Naruto com... A carga do Naruto na época que ele tinha cabelo maneiro Ah... Não, 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 não Não tem que agradecer esse filha da puta nada Esse desgraçado de merda Que nunca falou que tu era filho do Yondaime, tá? Que eu no cu dele Ei, olha lá, carinha vermelha corada, pele boa Pois é, mais uma roubalheira O cara não tem um braço, mas consegue usar três naturezas de chakras diferentes O cara tem Katon, Raiton e... E Doton Estilo terra tem como extrair minerais e pedras preciosas Talvez ele consiga ter feito... Aquilo realmente seria uma pedra preciosas por isso Com a roupa da... Quem tá fã de cosplay da Mestre Genkai? Ele é fã de Hakusho, hein? Olha que decepção O cara tá em Boruto e o filho é fã de Hakusho Eu me perdi aqui... Eeeey! Engatadinho, gostoso, até no amanhecer O Hagoromo se recusa a aparecer em Boruto Não tem como me refutar porque ele não apareceu É, não apareceu porque... Ele não tem como ele aparecer no Tsukuyama Infinito Mago vai aguentar muito firme Uhum Ela tá aguentando no firme, na real Ah, não preocupa não Ah, que lindo Mano, eu tenho uma teoria muito doida Não é muito doida, na real, sabe? Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho teoria, tipo assim De como as mina... De como as mina... As mina de... De Naruto são na cama, tá ligado? No caso de Boruto, porque elas são maior de idade